Com apenas 10 anos de idade, a pequena Laura, que está no quinto ano na escola, já enxerga longe. No meio das miçangas, ela encontrou uma forma de ter a sua própria renda, produzindo bijuterias. Eu comecei, né, fazendo só pulseira. Aí depois eu fui vendo umas ideias de colares, anéis, tornozeleira, aí eu comecei fazendo mais coisa. E hoje em dia eu já faço ter suporte, o fone strap, continuo fazendo pulseira, colar, tornozeleira, gargantilha. Aí eu pensei em começar a fazer como um passatempo, que na pandemia eu não podia sair de casa, daí eu comecei a fazer. Eu começo a fazer como uma brincadeira, eu dava para as minhas amigas, enfim. Os produtos são vendidos na loja virtual, onde os clientes também podem fazer as encomendas, caso queiram peças específicas. A ideia de fazer uma loja no Instagram, a minha avó também ajudou a pensar. Só que no começo era só para a família, amigos, assim. Aí depois foi começando a vir gente de fora e começando a me seguir. Às vezes eu pego dentro da internet, assim, porque às vezes eu acordo e falo, Nossa, estou super animada, vou fazer tal coisa. Só que às vezes eu acordo meio desanimada, daí eu coloco tudo em cima da mesa, vou montando e vejo o que dá o resultado. Pelo Instagram mesmo, né? Você entra em contato comigo, se você quiser alguma referência. Só que com outro nome, com outra cor, você pode me mandar e eu faço. Tudo personalizado. E com o que ela recebe das vendas, Laura já guarda o seu dinheiro. Aprendeu a fazer os preços de cada peça e está atenta às contas. Pegar o preço de cada coisa que eu usei para nunca sair perdendo. Sempre calcular tudo que eu uso, né? Para nunca sair no prejuízo. A maioria das vezes eu vou guardando ele e vou comprando mais peças, sempre que acaba, que precisa. A maioria das vezes a pessoa manda referência do que ela quer para mim. Aí se eu não tiver, daí eu compro para fazer. Às vezes eu tento ao máximo usar o que eu tenho aqui. Eu penso em ter uma profissão mesmo. E com o passatempo, quando sobra algum tempo, eu continuar fazendo as pulseiras, essas coisas. Legenda Adriana Zanotto